Olá meus amores, eu estou de novo com vocês, eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal Último vídeo do ano de 2019, espero que dê certo, que eu consiga postar ainda hoje Pera, não se inscreveu no canal? Ainda dá tempo de você se inscrever aqui neste canal em 2019 Senão vai ser só em 2020, viu? Vou mistelar, tá? E para quem não sabe, essa água mistelar é da Avon Vou pegar aqui as minhas balinhas de algodão Não vou criar vergonha na cara e comprar aqueles discos de algodão Que dizem que é muito melhor para passar Passando aqui, limpando Tirar esse brilho, esse glitter, né? Se eu descer mais um pouco, eu te desgrude Vou usar esse Prime da Ruby Rose Gente, eu amo esse Prime Ah, mas eu acho que eu já usei um outro Prime também, que foi o da Avon Ele é siliconado Quase vocês não conseguem ver Eu gosto muito de passar na nariz e aqui Geralmente, a maquiagem fica muito feia aqui Ó Assim Aqui na parte dos meus bigodes Pronto Para sempre vai ser assim Marrom Mas eu gosto de ser marrom Indecisão? Vamos usar o marrom da paleta Esse aqui Esse Tá? Vou pegar com esse pincel de esfumar E aí E aí Gente Você Eu 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 Hum. Hum. Hum, hum. Beleza, então a gente vai usar só esse marronzinho e vamos fazer um clean, vamos fazer o clean aqui, ó, tá? Vamos passar corretivo, o mais claro que você puder, eu vou pegar a minha paleta de corretivo aqui, ó, da Ruby Rose. Eu acho que eu fiz esse grano demais, tá bom? Pronto? Posso colocar? Porque aí qualquer coisa, qualquer coisa que der errado, eu vou lá e... Tem que ser marro. O nosso branquinho. Vou pegar esse pincel. Olha só. Depositando aqui, olha. 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 Beleza, então, beleza, eu vou para vocês. E agora, nós vamos fazer o quê? O delineador, tá bom? Eu vou usar esse meu pincel aqui, ó, para delinear porque ele é muito melhor, sabe? Eu acho. Vou pegar aqui. Esse delineador que eu uso, ele é da Anicolor. Quando eu não esqueço, eu sempre comento aqui para vocês. Eu gosto dele porque ele é a prova de água. Mas, quando você vai levar o gosto, com certeza, sai. O melhor delineador de gatinho é ser gatão. É, eu acho. Então... Eu vou pegar aqui. Eu sou o primeiro. Eu vou pegar aqui. Vamos lá. É assim, quando um fica bom, o outro, tá vendo que já dá um ar diferente, menina, menina. Eu vou usar essa base daqui não. Eu vou usar essa base aqui da Louis Ancy, que ela é a 02. Na verdade, eu acho que o meu tom deveria ser a 03 pra 04. Mas, eu fui muito ingênua. Eu vou passar pouco, pouca base, que é pra não precisar ficar gaspazinha, sabe? Eu já percebi que quanto mais base eu passo, mais gaspazinha eu fico. Então, eu vou maneirar. Pronto? Você pega essas caretas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Mas enfim. Vou pegar essa... Eu tava tentando tirar essa tampa às vezes. Peguei essa por aqui. Amém. 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 Amém.